Fala galera do AV Notícia, vamos falar sobre as principais notícias de hoje e vamos falar sobre o recorde que o Forza bateu aí nos primeiros 65 dias dele. Então se você gosta aí de notícias sobre jogos de corrida, se inscreva, compartilha aí o canal para os seus amigos que também são apaixonados por jogos de corrida. Nossos links dos nossos grupos de classificados e também de bate-papo está na descrição e vamos para a notícia que é o mais importante. Quer ficar por diante de tudo que rola em todas as plataformas sobre jogos de corrida? Se inscreva no AV Notícia. Vamos lá, vamos falar sobre o Forza Horizon 5 que bateu o recorde de todos os Forzas Horizon. Em 20 anos da franquia Horizon, o Forza bateu 15 milhões de jogadores, um novo recorde para a franquia, lembrando que o Forza Horizon 4 tinha batido o recorde de 12 milhões em um ano de vida do Forza Horizon 4. O Forza Horizon 5 conseguiu bater o recorde de 12 para 15 milhões em apenas 65 dias. Isso mesmo, 65 dias bateu o recorde. Lembrando que na venda antecipada ele vendeu 4,5 milhões de cópias vendidas antecipadamente e depois do lançamento dele, duas semanas depois de ter lançado e chegado na Game Pass, ele já tinha marcado 10 milhões de acessos no game. Muito bacana! Lembrando que na vida útil toda do Forza Horizon 4, o Forza acumulou 24 milhões de jogadores nos dois anos do jogo. A gente acredita que com uma sanção tão grande assim do Forza Horizon 5, esse recorde vinha a ser batido ainda em 2022, antes de completar um ano de vida do Forza Horizon 5. Realmente o Forza está sensacional, ele está incrível o jogo, um jogo muito bacana mesmo. Eu estou jogando bastante aqui, tenho alguns amigos que também estão se divertindo bastante. A extensão do Forza é tão grande que pelos cálculos de novos usuários diariamente, é de 230 mil novos jogadores diariamente para conseguir bater esse recorde do Forza Horizon 5. Realmente sensacional, eu gostei muito do game, é um game muito extrovertido. Achei ele um pouco, até mais fisicamente, um pouco melhor do que o Forza Horizon 4. Bastante carro, bastante corrida para fazer. Realmente quem gosta do tema mais arcade, não tem concorrente, não tem jogo melhor. Realmente o Forza Horizon 5 é o melhor jogo de arcade de jogos de corrida. 230 mil novos jogadores diariamente, batendo um recorde de 15 milhões de jogadores em 65 dias, realmente é de tirar o chapéu. Então, deixe aí os seus comentários, o que vocês acham, você gosta aí de Forza Horizon 5. Joga, não joga, deixe os comentários. Lembre de compartilhar com seus amigos aí, que gostam de Forza Horizon, que gostam de outros jogos de corrida. Aqui, a gente sempre traz a notícia de jogos de corrida. Então, se inscreva no canal e compartilhe com o seu amigo também, que é apaixonado por carro e apaixonado por jogos de corrida. Eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo, amanhã, se Deus quiser, aqui no canal. Valeu, um abraço e até a próxima! Um abraço e até a próxima!